Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Dicas amorosas com o Tenente Tiago Henrique. Olha aí, vocês pediram e eu vou falar sobre relacionamentos durante a formação militar. Já chega, destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal, que vocês pedem muito sobre esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, muito interessante que essa semana eu recebi uma quantidade absurda de perguntas sobre isso, né? Um percentual maior do que normalmente eu recebo. Então, uma das perguntas foi interessante, porque a garota perguntou assim, tá namorando, né? Um namoro durante a formação atrapalha ou não? E qual que é a resposta pra isso? Qual que você acha que é a resposta pra isso? Deixa aqui nos comentários, né? Se você fosse responder isso pra alguém, qual que seria a resposta? Na minha concepção, a resposta é depende. Depende de quem? Depende da pessoa com quem você tá namorando e depende de você, tá? Se você tá namorando uma pessoa perturbada, você acha que isso vai ser o quê? Vai ser bom ou ruim? Vai ser ruim, tá? Então, se você tá namorando alguém que não te apoia ou que de repente não entende a situação de você ser um militar, né? Por quê, cara? Quando você entra na formação militar, você entra no ESA, no SPSEX, em qualquer escola de formação, você não vai ter hora, você não vai ter tempo pra ficar o tempo todo lá conversando no WhatsApp, né? Durante o dia, você vai estar ocupadíssimo com as atividades, muitas vezes na noite você não vai poder responder, você vai estar de serviço, você vai estar no campo. Agora, cresce de importância a comunicação, né? Então, vocês vão, né? No caso, os dois namoradinhas aí vão ter que o quê? Aumentar, ter uma eficiência muito maior na comunicação entre os dois. Isso, pessoal, quando a gente é novo, tá? Quando a gente tem ali 17, 18, 16, 20 anos de idade, normalmente a gente é pouco experiente nesse tipo de coisa, isso é bem complicado, isso é bem difícil. Então, pra responder essa pergunta, cara, eu só posso te falar o quê? Depende, depende de quem são as pessoas. Eu já vi casos de amigos meus que se formaram comigo na AMAN, que começaram um relacionamento durante a formação, tá? E deu certo, outros deram errado. Eu já vi casos de amigos meus que começaram um relacionamento antes de ingressar na SPSEX, passaram uns 5 anos da formação, mantendo aquele relacionamento à distância, em alguns deu certo e outros deu errado. Tudo isso depende, tá? Então, não tem uma resposta exata pra essa pergunta de vocês. Agora, o bisu que eu dou sempre, né? Você e sua namorada, você e seu namorado, os dois, tem 16, 17, 18 anos, cara, começam os dois a estudar junto, de repente um ajuda o outro, de repente os dois passam juntos no concurso. Eu já vi, por exemplo, o caso de um amigo meu, que ele foi aprovado, ele era da minha turma e a esposa dele foi aprovada na EAR, tá? Então, se formou lá na EAR. Então, tem vários casos aí de militares que, de repente, um ingressa na carreira antes do outro e incentiva o outro a ingressar na carreira, ou de repente o outro, com o tempo, vira um militar temporário, participa de um processo seletivo, tá? Então, tem todos esses tipos de situações aí. Outra coisa também que me foi perguntada é se você for noivo, tá? Porque hoje, pra fazer o concurso da SPCX e da ESA, né? Você não pode ser casado. Você não pode ter casamento lá no papel, união estável, você não pode ter filho. Então, se você for noivo, pode ingressar na formação? Pode, porque um noivado não tem nada escrito, né? A não ser que você tenha união estável. Aí não pode. O que é que você pode fazer? Vamos supor, você tem união estável e você é aprovado no concurso da SPCX, tá? Você é noivo. Vamos supor, desfaz a união estável pra que você não tenha mais aquele vínculo no papel e ingressa na formação, tá? Agora, explica pra sua namorada, pra sua namorada, por que você tá fazendo isso. Porque você quer ingressar na formação militar, tá certo? E aí, depois que você se formar, sim, você vai poder casar normalmente, tranquilamente. Beleza? Então, dicas amorosas, né? Eu vou fazer um quadro aqui de dicas amorosas. Fala aí pra mim se você apoia a criação desse quadro aí, né? Lembrando pra vocês que eu fiz aí uma playlist sobre educação financeira, tá? Então, já tem alguns vídeos aqui, vou fazer, vou produzir novos vídeos. Assim como a gente tem também a playlist histórias de tenente, assim como a gente tem a playlist perguntas e respostas. Então, tem muito conteúdo aqui no canal. Se inscreve se você não tá inscrito ainda e deixa o seu like. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.